E aí pessoal seja bem-vindo ao canal olhar moçambicano TV inscreva-se no canal ativa o sino das notificações para estar a parte de novos vídeos que vão ser postados aqui deixem o vosso like para ajudar o canal a crescer vamos a isso bem-vinda obrigado minha neto ok diz uma coisa você é assim eu não conheço é a primeira vez que eu vejo não por acaso acompanha alguns programas em que você está aí a onde você onde onde você está lá para falar onde aparece você vovó Maria onde que andou sempre trabalhou com isso não eu principalmente princípio quando comecei eu comecei com moda eu trabalho com moda você era modelo sou modelo não era eu sou modelo e também sou atriz para você é o que eu atriz atriz de modelo sim faz filme sim já fez um filme vamos gravar um filme funcionários fantasma funcionários fantasma Ah você está gravar sim estamos gravado com o nosso produtor você vovó Maria é atriz sim é modelo modelo também faz humor também faz humor mas quando é que você senta assim mas você é no humor é claro que eu me sinto bem aqui como vovó Maria como vovó Maria sim então você você é modelo sem desfila sim nunca viu uma velha desfilar ó quando tinha idade de minha filha ok ok e quando tinha idade a sua filha vó Maria desfilava sim agora vovó Maria é tem três profissões sim atriz modelo humorista e humorista mas percebo que as pessoas estão mais impressionadas com esta atualidade com o vovó 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 em barranza vovo gosta da vovó Maria ok a vovó Maria eu conheço a cauca quando chamar atenção ok porque eu quando faz meus vídeos eu chamo a atenção uma acalma das jovens Mas que tipo de atenção tem chamada a atenção você? Tudo que fala sobre jovens, jovens que não ouvem quando os pais falam com eles, quando os pais dão conselhos, os jovens não querem saber ouvir. O vô Maria entra com essa intervenção aí para chamar a atenção aos jovens, que tem que prestar atenção quando os papás grandes falam com eles. E diz uma coisa, o que é que tem a dizer em relação àquele vídeo daqueles jovens que beberam na escola, adolescentes? Não, não, não. Acerca daquelas crianças que beberam com uniforme, já que você é conselheira da adolescente jovem. Olha onde eu conselhar, olha aqui. Olha onde você quiser. Para conselhar os meninos. Aconselhe, olha lá. Minhas filhos, não põe estresse nas cabeças de papás. Nunca veio com estresse, quando os papás falaram com vocês, saberem por aqui na jovens, ouvirem, pinerarem coisas boas, ficarem com eles. Coisas que não são boas. Muitas falam com os papás. O que tem que fazer é mesmo ouvir quando papás falhar. Mamã, vovô, que que que. Eu quero te fazer uma pergunta que eu assim toco. Você é homem ou mulher vovô Maria? É. Minha, mas não é uma mina, mena. Não te vai achar quando eu ensado. Chaco, o lego não gosta quando eu nasce a na fitime. Fala português. Mas eu, como você sabe que eu sou vovô Maria, tinha que você saber que eu sou mulher. Você é mulher. Você nunca vai ouvir vovô Maria na conta eu homem. Nada. Se eu fosse homem, era ser vovô Maria. Mas você não conhece ele de Jafar? Eu não conheço. Quando deixar ele de Jafar envelhecer, vai ser o que fofoquei? Eu não conheço. Eu só sei que aquele mamã ali tem rabo grande, tem mamas, tem tudo. Por isso eu não sei se ele é homem ou é mulher. Só. Mas você está dizendo que não sabe. Oh, 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 oh. É, meu nome não quer dizer canela, eu não quero falar de pessoa. Você é fredo. Isa. Não, não, não. Você está dizendo. É, é. É que você também está dizendo, não sabe porque eu sou vovô, eu posso... Tá bem, assim você... Quando... Estou falando de mim, minha filha. Quando Jafar envelhecer, vai me chamar de vovô o quê? Eu não te tive. Vovô Xelo ou Xeli. É, é. Eu não te tive. É, é. Eu não te tive. 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 Eu estou ouvindo falar em conselhação para as crianças, os miúdos. Tu quer que quer. Então, você é uma vovô fofoqueira. Eu não sou fofoqueira. Você, quando tu pessoa verde, de tua casa, pessoa grande, te chamar de atenção, é porque é fofoqueira. Não. Não. Está te chamando de atenção para você fazer coisas correta. Ok. Na tua vida, vai te valer a pena você no teu futuro, futuramente. Ok? Sim. Ok. 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 Eu só quero saber. Vamos chamar do povo. De que? Eu não te tive. Eu não te tive. Eu. 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 Eu não te tive. dentro do problema de reunião agora essa mulala eu ando com ele porque eu bebo tontonto na esperança minha amiga sim sim ok tontonto é tua praia sim você sabe que as mamães tem aquelas mamães que gostam de beber tontont tem aquelas mamães que preferem beber eu sou daqueles mamães que gostam de chamar a gente ok ok vovó maria uma vez que você diz que é conselheira gosta de dar conselhos eu tenho uma foto e eu queria a tua opinião em relação a esta foto que eu vou mostrar já posso pôr? fala português xangana faz uma mistura porque aqueles nossos irmãos que não entendem xangana vovó maria sim tá bem ok eu tenho uma foto eu tenho uma foto eu quero a tua opinião eu não sei se temos essa foto que está aí nas redes sociais de um funcionário do conselho municipal não é novidade só que esta foto é muito interessante quando eu te saber eu vou falar está aí esta foto a ver a polícia municipal essa situação aí minha filha eu como cresci com falta de coisa que 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 quando eu vejo esse tipo de coisa aqui ei dói meu coração porque não fica bem polícia de moça conselhar dizer minha filha aqui não fica vai ficar no nosso país e não há emperego eu tenho então portanto vovó maria o que que tem de dizer relação a esta foto aqui está vendo essa polícia abaixa a vender sim a vender aí que 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 é essa moça para sustentar os pais ou para sustentarem eles ficaram com barriga séia escola tem outros que estudam para sustentar os seus estudos ok vovó maria quando vê essa imagem coração não dói me dói minha filha porque eu estou a ver que ali é um negócio de alguém que foi perdido ok e depois eles trabalham esses polícia recebem ok e depois recebem e se apoderam de o que de coisa dos outros e não é bom ok nosso presidente pelo menos deveria chamar atenção os polícia ainda a vovó maria é fome mas é fome eles recebem papá ok aqueles meninos que fazem esse badia acordam 4 horas 3 horas para fazer badia para vender ok sim eu cresci com sofrimento por isso eles vendem acordam para moer aquelas badias ali depois e comprar que 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 é plástico para poder quando a pessoa comprar a longa la cancua manuanyica amun lo gacha vile exato portanto na tua opinião é errada muito está errada da polícia municipal não está certo não está certo nada é feio muito feio eu não gostei mas era antes de eu ver aquela foto a vovó maria não tem facebook afinal tenho mas minha filha vovó maria todos estão de ligar minha cabeça eu estou está doida porque sim não tinha visto ok pedi a vovó maria para dar opinião cada dia que passa a gente vai se decepcionando com essa nossa polícia municipal que vai nos envergonhando sabemos vemos que é errado é é é pender nas ruas de qualquer maneira mas sinceramente pouca vergonha olha um baldinho de biscoitos mano fica bem outro baldinho tem para porquê de menores por problema vocês e nossas polícia municipal nós costumamos chamar que vocês são chefes porque vocês fazem trabalho de chefes chefes não podem se comportar daquela maneira ali minha filha o Fred sim chefe que é chefe não pode ter aquele comportamento aqui é pouca vergonha a polícia nos é vergonha mesmo nos é vergonha vai lá um pai de família não tem vergonha provavelmente arrancou mas arrancou de criança é assim dá para perceber que são crianças que estão a vender aquilo agora está levando aquilo para onde sinceramente sabemos esses políticos devem ser punidos tudo bem tudo bem que há muita gente que não cumpre com aquilo que são as regras de qualquer maneira mas sinceramente a minha pergunta estão a levar aquele balão daquilo como pai de família sinceramente vergonha será que são tão esfomeados assim isso é pouca vergonha rapaz muito muito nós aqui na nossa país vivemos de negócio sim nós é um emprego já quando nós estamos fazendo negócio depois aparece coisa só que o fã não deixe a pichong não fica bem isso é uma vergonha total faz favor pedimos aí os superiores não é é o é o agora é honesto é o comijo o presidente do município e papai eu comente faz favor faz qualquer coisa até quando vamos tolerar essa brincadeira desses não pode isso é vergonhoso estamos todos a procurar de pão ok povo não vamos não vamos não vamos também desobedecer trabalho de despolícia mas também se não dá um baldinho é só isso